Tem uma trajetória longa pelas categorias de base, que também estarão em lados separados e com funções diferentes também, né Rafa? A gente vê o Neymar hoje totalmente protagonista do PSG, enquanto o Felipe Coutinho, que é o outro jogador de quem eu tô falando, olha quanto tempo ele se conhece, ó. Só a falta dos dois aí, bem garotinhos mesmo, e eles são muito amigos, né? Tem uma relação muito próxima. O Coutinho tá num papel bem mais de coadjuvante entrando durante os jogos do Bayern, né Rafa? É isso, Barreto, e entrou bem ontem, né? Entrou nos dois jogos, né? Aqui em Portugal, ontem entrou muito bem também no segundo tempo, depois foi perguntado depois do jogo que você tava falando com o Neymar, ele falou, ó, ainda não conversei com o Neymar sobre a final, não sabemos se de lá até agora trocaram alguma mensagem ou não, o fato que os dois estão nas suas respectivas bolhas, né? Hospedados na concentração dos seus times, e essa foto aí, importante destacar, Barreto, foto de 2008, final da Copa Brasil Sub-17, em Vitória, no Espírito Santo, uma das cidades mais bonitas do mundo, no estádio Salvador Costa, bairro de Bento Ferreira, é bom registrar isso. E eles jogaram essa partida, cada um de um lado, Neymar defendendo o Santos, Felipe Coutinho defendendo o Vasco, vitória do Vasco por 2 a 1, Neymar fez o gol de falta nessa partida também, inclusive, que levou uma multidão, o estádio Salvador Costa, teve transmissão na TV, enfim, uma foto que foi, como a gente disse, tirada lá em 2008, mas ela, vez ou outra, aparece, né? Seja quando eles vão se enfrentar, os dois, ou, às vezes, quando estão juntos na seleção brasileira, porque, como você disse, são amigos, sim. Agora, Neymar como protagonista de uma equipe, o Coutinho como um coadjuvante, mas que vem entrando, que é importante também pro Bayern, e é curioso lembrar também que na temporada passada, quando houve a especulação da saída do Neymar, que o Felipe Coutinho ainda estava no Barcelona, não sabia pra onde ia, houve uma possibilidade do Coutinho ir pro PSG, havia uma troca entre os dois, isso foi ventilado, especialmente na imprensa espanhola, acabou não acontecendo, o Coutinho foi pro Bayern e o Neymar continuou em Paris, Barreto. Saudade de casa, né, meu filho? E o Felipe Coutinho tá de despedida, hein, cara? O Felipe Coutinho... Fala, Éboli. Se eu não tô enganado, o Felipe Coutinho, ele tá num processo de despedida do bairro de Munique, né? Dificilmente vai ficar no bairro de Munique. O Barcelona já apareceu dizendo que agora interessa de novo, quer ficar com ele. O Barcelona, o que se fala e o que não se fala no Barcelona... Exatamente. O presidente outro dia desmentiu um desmentido dele, então, né, o que vem do Barcelona não tá dando pra tratar como informação, ultimamente. Fala, Éboli. O Felipe tá mudando o cenário dele. Eu acho que esses últimos jogos, a maneira como ele entra, e entra fazendo gol e sendo importante, ele... que vinha... parecia um jogador descartado já no bairro de Munique, acho que não vai seguir no bairro de Munique, e a intenção parece que do staff dele é fazer com que ele retorne ao futebol inglês, onde ele teve seu melhor momento no Liverpool, mas ele pode encerrar essa temporada muito mais valorizado, se conquistar o título, né? Um outro jogador do outro lado, também brasileiro, que tá fazendo uma campanha de despedida é o Chelsea Silva, né? Que não vai ficar no Paris Saint-Germain e tá fazendo de tudo pra encerrar sua trajetória com esse título maior da Liga dos Campeões. São curiosidades que apimentam aí essa grande decisão. É, a seleção brasileira tá fora do circuito, né? Aliás, outro dia foi publicado, né, Martinho, uma proposta de calendário pro futebol de seleções, né? Pra retomada do futebol de seleções. A gente tem visto a camisa do Brasil só mesmo no posto do Ébora ali, quando ele participa com a gente, mas tem quatro peças importantes do trabalho do Tite em campo nessa final. E o Marquinhos volante, né? O Marquinhos de volante no PSG, né? No PSG, e onde, assim, tem jogado, é escandaloso que tem jogado o Marquinhos de volante, né? É escandaloso a ponto de tirar o Marquinhos ou o Casemiro? Eu ia te fazer essa pergunta, você devolveu. É escandaloso a ponto de tirar o Casemiro, que é uma das peças fundamentais do trabalho. Escandaloso no bom sentido, né? É, não, no bom sentido. No ótimo sentido, claro. Tanto na construção de jogadas, como chegando perto do gol, o Marquinhos tem jogado demais, demais mesmo. Chegando perto do gol e fazendo gol, né? O Neymar não marcou nas duas últimas partidas e o Marquinhos sim, né, Rafa? Exatamente, marcou nos dois jogos, né? Marcou o primeiro, então, que foi fundamental, os 44 do segundo tempo, no gol de empate contra a Atalanta. E depois, ontem, ontem não, anteontem, no jogo contra o Leipzig, também um gol importante, porque abriu o placar, né? Foi logo no começo da partida, mas foi um belo gol de cabeça também. E o curioso é que o Marquinhos, quando começou a ser usado nessa posição, pelo Thomas Tuchel, ainda na temporada passada, ele era um pouco reticente, né, porque, querendo ou não, ele estava saindo da zona de conforto dele. Por mais que o Marquinhos seja muito polivalente, tenha jogado de lateral direito lá atrás também, no começo dele pelo Paris Saint-Germain, ele já estava com, agora, né, nos últimos anos, com uma posição consolidada de titular da zaga e jogando bem como zagueiro também. Como quando o Tuchel puxa ele para, avança ele um pouco mais, jogando à frente dos dois zagueiros, ele ficou um pouco reticente. Não teve ótimas atuações logo no começo, sofreu um pouco para se adaptar, porque o movimento é diferente, né, corre-se muito mais nessa posição. Mas depois foi conseguindo, o Tuchel insistiu, convenceu o Marquinhos aí pelas atuações, que o Martim ressaltou agora há pouco, não tem por que tirá-lo dessa posição. Agora, ao que tudo indica, deve ser titular nessa posição no próximo domingo, com o Thiago Silva e o Kipembe formando a dupla de zaga. Eu vou puxar um comentário que o Rafael Felipini fez aqui sobre campeonato brasileiro, que é bem-humorado, ele bota entre aspas aqui, agosto as coisas voltam ao normal, né, que era a previsão que todo mundo estava fazendo. E aí ele diz, na sequência ele bota o que está acontecendo, agosto. Se o Vasco ganhar hoje, pode ser o líder do Brasileiro com um jogo a menos, né. Não tem sido o normal do Vasco nos últimos campeonatos e realmente pode acontecer hoje. São coisas do chamado novo normal. Aliás, já que está mostrando na tela, eu queria agradecer ao Eden, que me explicou a questão do previsível e do imprevisível. Depois que eu li o seu texto aqui, eu entendi sim, Eden, era só brincadeira, tá. Rafa, com relação a coisas do novo normal, vou ouvir o Éboli e depois eu quero saber de você sobre os planejamentos aí para a FanFest em Portugal. Você vai ter distanciamento social ou você não vai ter como resolver? Fala, Éboli. Não, uma pincelada rápida. Vocês estavam discutindo aí o Marquinhos e o Casemiro. Eu digo assim, uma pena que o Thiago Alcântara não pode jogar na seleção brasileira. Ele está jogando uma barbaridade. É, outro brasileiro em campo, mas... Pelo Luiz Henrique para a seleção da Espanha. Claro que sim, né. Fala, Rafa, como é que estão essas preparações aí para a FanFest? Então, Barreto, aqui em Lisboa não vai ter FanFest, né, e nem esse assunto nem foi especulado, até porque não pode torcida no estádio, não pode aglomerações com mais de 10 pessoas. Então, os bares até, inclusive, depois que começou a Liga dos Campeões, alguns estavam alguns estavam burlando um pouco essa regra e deixando multidões dentro dos bares, já começaram a voltar atrás, levaram uma chamada da polícia. Ontem, por exemplo, um bar que costumava ficar lotado já estava com uma capacidade dentro das regras para receber os torcedores que acompanharam Lyon e Bayern pelas telas. Então, por aqui não vai ter nada organizado para acompanhar o jogo. A grande dúvida era em Paris. A gente comentou sobre a possibilidade de uma multidão em Paris, né, teve multidão depois da classificação para essa final inédita, e existe agora uma preocupação da polícia, da prefeitura, quanto ao jogo de domingo, né, Chans Elisê lotada, Arco do Triunfo também lotado, Torre Eiffel, as ruas de Paris seriam, em teoria, caso o PSG seja campeão, tomadas por gente em tempos normais. E agora, como fazer para evitar toda essa aglomeração? A ministra do Esporte sugeriu a criação de fanzones com medidas sanitárias, com uma tentativa dentro da fanzone de não aglomerar as pessoas, mas a prefeitura de Paris disse que isso não vai ser possível, não há tempo suficiente para poder organizar uma estrutura como essa. Então, o que eles vão tentar fazer, e isso está sendo bolado agora, pela prefeitura da polícia, né, que é como se chama em Paris, que é a polícia da cidade e a prefeitura em si, como organizar a Chans Elisê, como tentar evitar com campanhas que as pessoas fiquem em casa. O pedido oficial é que as pessoas assistam aos jogos em casa, em grupos de até 10 pessoas. É bom lembrar que em Paris o vírus voltou a circular ativamente, desde o dia 15 de agosto, inclusive. Então, uma regra até foi, eles voltaram atrás numa regra antes, logo durante a pandemia, começo do desconfinamento. Eles liberaram reuniões de 10 pessoas, depois abriram isso para até 5 mil pessoas, mas agora voltaram atrás de novo. Então, em teoria, pela lei, em Paris agora, na França, mas especialmente em Paris, só pode se reunir, teve até jogo, só podem se reunir 10 pessoas. Agora, voltaram atrás para tentar controlar um pouco esse novo surto no país. Agora, no domingo isso vai ser muito difícil. Então, a polícia e a prefeitura estão pensando ali, bolando uma maneira de evitar um prejuízo ainda maior. Já o PSG vai fazer um evento no estádio. Vai convidar 5 mil pessoas, sócios, jovens de projetos sociais do Paris Saint-Germain, convidados VIP para assistir ao jogo no Parque dos Príncipes, acompanhando por um telão gigante lá, e quem sabe aí comemorar esse título inédito ou chorar o vice-campeonato do Barreto. Valeu, Rafa. Obrigado pela participação na redação de hoje. Eu agradeço também ao Martim Fernandes e ao Carlos Eduardo El.